Dentro do meu coração Há escuridão, mas nada de dor Tua solidão que chora E não vai embora À espera de amor Meu amor, tu sabes bem Que esse alguém agora é teu Não te pode dar o amor Com mesmo calor como eu tenho o meu Tu vais voltar Para mim, meu bem Tu vais voltar Sim, para me amar E mais ninguém Tu vais voltar Para mim, meu bem Tu vais voltar Sim, para me amar E mais ninguém Mas se tu não voltas Mais nosso amor Já mais será esquecido Vou ter-te no pensamento E em cada momento Na vida em que vivo Todo amor tem um fim Não é bem assim Diz-me lá que não Tanta vez fui enganado Ficou magoado Ficou magoado O meu coração Tu vais voltar Para mim, meu bem Tu vais voltar Para mim, meu bem Tu vais voltar Vou ter-te no pensamento E em cada momento 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 Tu vais voltar